Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, olá você meu amigo, minha amiga telespectadora do SBT Ariquemes O programa Giro Cidade, primeira edição, está entrando no ar agora Fique comigo e saiba o que é notícia na nossa cidade de Ariquemes Já de início vamos falar sobre o projeto Caminhada Passos que Salvam E o William Farias é quem vai nos dar mais informações, confira Eu estou aqui com a Eliane Moreschi, ela é coordenadora da Caminhada Passos que Salvam E representante do Hospital de Barretos aqui em Ariquemes Eliana, fala o detalhe da Caminhada Passos que Salvam para a gente Então, nós estamos abraçando pelo segundo ano a Caminhada Passos que Salvam No Brasil já é o quarto ano que acontece Na maioria das cidades brasileiras, Ariquemes é o segundo ano que caminha A cidade que caminhar, ela tem uma porta aberta para levar um profissional Para ser treinado na Fundação Barreto São Paulo Para detectar o câncer infanto-juvenil O ano passado nós caminhamos e esse ano, no mês de junho Nós enviamos para Barretos, Dr. Paulo Nascimento, médico do Hospital da Criança Que ele foi treinado para detectar o câncer infanto-juvenil Os sintomas do câncer infanto-juvenil E aí a gente, assim que percebe esses sinais, a gente já está encaminhando Viabilizando a ida desse paciente dos familiares para Barretos Para fazer todos os exames necessários para se chegar a um caso positivo ou negativo Então a cidade que caminha, ela adquire, ela tem essa porta aberta para estar mandando o profissional Esse ano nós caminhamos com o intuito de no mês de maio ou junho do ano que vem A gente está mandando um profissional da área da enfermagem Porque percebemos que às vezes o enfermeiro tem mais contato com o paciente Para estar atento a esses sinais e sintomas Porque quando a criança é detectada com câncer infanto-juvenil Criança ou jovem detectado precocemente A probabilidade da cura ao iniciar o tratamento é de 95% Então esse é o nosso objetivo Proporcionar a cura ao paciente infanto-juvenil com um diagnóstico precoce Então nós estamos realizando essa caminhada no dia 22 agora de novembro Nós vamos sair da Praça da Bíblia Mudamos o percurso porque percebemos que vai ser melhor a chegada na Praça da Vitória Então nós saímos sete horas da manhã no domingo agora dia 22 Da Praça da Bíblia percorremos toda a Avenida JK E vamos para a Praça da Vitória Nós teremos agora na sexta-feira a inauguração da Árvore Natalina Então vai estar todo um local lá preparado para nos receber Ao chegar lá nós teremos os testemunhos dos pacientes, dos familiares Que levaram seus filhos para o tratamento em Barretos Ou até mesmo em outras localidades que fazem o tratamento infanto-juvenil E após a caminhada, após esses testemunhos Nós vamos ter um delicioso café da manhã com frutas, com suco Pois é, você que está aí em casa assistindo a programação do SBT Não pode deixar de participar O percurso vai ser da Praça da Bíblia para a Praça da Vitória É dia 22 de novembro, não deixe de participar Eu sou William Farias, para o Giro Cidade Um belíssimo projeto, principalmente para a sociedade eriquemense, não é mesmo? E você, atenção Você que está procurando maneiras de fazer algo diferente para o seu Natal E até mesmo ganhar uma renda extra Saiba mais sobre o curso de Receitas Natalinas Que a Sendes está oferecendo Olá você aí de casa Hoje eu estou aqui com a Elisete, coordenadora da Crais Para falar sobre o curso de Receitas Natalinas Elisete, fala um pouco sobre o curso O que vai estar sendo ministrado? Esse curso, ele começa na segunda-feira Vai até na quinta-feira Vai se realizar no auditório da igreja Aqui do setor 2, Cristo Rei Então vai ser assim O curso vai ser ensinado A professora Vera, que é instrutora Vai passar as orientações sobre receitas natalinas Então vai ser feito rabanada, panetone, cuca Pão especial para o Natal Então assim, a gente procurou agora nessa fase Fazer essas receitas Que são de cultura Que é de costume As pessoas fazerem nessa época de Natal Então por isso que a gente está agora Administrando esses cursos Tem algum número limitado de vagas? Algum número assim? Tem, é importante a gente fazer assim Em torno de 15 pessoas Para favorecer a aprendizagem Para a Vera também, que é a instrutora Facilitar, né? Passar as informações para as alunas Porque a gente vai abrir as inscrições Esta semana A gente está abrindo para a primeira turma Então assim, se passar um grande número de pessoas A gente abre a segunda turma Então assim, as pessoas podem vir aqui na recepção do CRAS Munir dos documentos pessoais para fazer as inscrições É interessante trazer os documentos Porque é feito um cadastro da pessoa É colocado o nome correto Para depois ter o certificado que é oferecido A pessoa recebe também a apostila do curso Tem alguma idade recomendada para os participantes do curso? Tem a partir de 16 anos 16 anos acima todos podem fazer Tanto homem, como mulher, como jovem, adulto Desde que acima de 16 anos Professora, você que tem administrado algumas aulas anteriores E algumas turmas Como que tem sido a receptividade das turmas? Muito boa Muito boa mesmo Porque assim, eles ficam muito contentes De estar ali, estar fazendo E aprendendo E é coisa rápida Simples E rapidinho a gente faz, né? Porque só é quatro dias Então é para estar ajudando eles mesmos E a receita é tudo simples Tudo fácil Essas receitas que vocês ensinam Podem ser vendidas pelas pessoas depois? Sim, pode Elas podem estar vendendo E tipo assim Elas podem também estar passando nas casas E oferecendo para o povo E fazer e ir lá levar para eles, né? No comércio também É interessante É interessante também lembrar Que as pessoas têm que trazer seu material de higiene Trazer a touca Trazer o avental E um pano de prato E daí a todas as pessoas interessadas no curso Só comparecer, como eu já disse Aqui na recepção do CRAS Já estão abertas as inscrições, tá? Ok Então você aí de casa que está interessado em participar do curso Não deixe de comparecer à CRAS E fazer sua inscrição Eu sou o William Farias Para o Giro Cidade Está na hora de falar de saúde aqui no programa Giro Cidade Está na hora de falar do amargo da natural ervas E o Gilton está aqui no estúdio do SBT Para falar para você de amargo Muito bem, Alessandro Você de casa quer falar do amargo para você Amargo tem que ser da natural ervas Não é qualquer amargo O amargo que dá resultado é o amargo da natural ervas Esse tem mudado vidas Assim como mudou a minha, pode mudar também a sua Por que mudou vidas? Porque o amargo é para você, meu amigo Que sofre com problemas intestinais Sofre com o seu aparelho digestivo Tudo que come Se sente empanzinado, inchado Começa a fazer uso do amargo Você vai ver que a sua saúde vai melhorar 100% O amargo é esse aqui, ó O amargo da natural ervas Faço uso todos os dias Também como hábito, assim como Alessandro Vamos tomar, Alessandro, o nosso amargo logo cedo Porque nós precisamos com certeza cuidar do nosso aparelho digestivo Precisamos cuidar da nossa flora intestinal E para isso eu faço uso do amargo Façamos uso do amargo da natural ervas O mais completo composto por vitaminas Direto das ervas As melhores ervas selecionadas com certeza Na fabricação do amargo da natural ervas Onde com certeza vai cuidar e zelar todo o seu aparelho digestivo Fazendo a restauração da sua flora intestinal Reconstruindo o seu aparelho digestivo O amargo deixa você com certeza de bem com a vida Fazendo com certeza um excelente auxílio no tratamento de azia, úlcera, gastrite, má digestão, refluxo, triglicerides, gordura no fígado e colesterol alto Você que sofre com prisão de ventre Meu amigo, começa a fazer uso do amargo Amargo da natural ervas Esse dá resultado Com certeza você precisa tomar Esse aqui, o amargo da natural ervas O amargo da família Esse que vem com a foto da família É o amargo da natural ervas Você precisa começar a fazer uso Não perca mais tempo Vá correndo agora a uma farmácia, uma drogaria aí perto da sua casa Compre o seu amargo Ah, você está com um problema com boca amarga Mal hálito O amargo, ele combate o mal hálito A boca amarga Então começa a tomar também o seu amargo E você vai ver que você vai ficar livre De doenças do coração Como parada cardíaca Enfim, AVC Você precisa fazer uso do amargo Porque o amargo tem vários benefícios pra você Mas olha, atenção Não é qualquer amargo Tem que ser esse aqui, ó Da natural ervas O amargo da família Só é vendido em farmácias e drogarias aí da sua cidade Então aqui em Ariquemes Todas as farmácias, todas as drogarias tem E você com certeza vai passar agora a garantir o seu Não compre de porta em porta Não compre em banca de camelô e nenhum outro comércio Porque o amargo só é vendido nas farmácias e nas drogarias da cidade de Ariquemes É isso aí mesmo, amargo A força da natureza em suas mãos Roda o VT Com o amargo da natural ervas Milhares de pessoas já descobriram o que é ter uma vida saudável Transbordo em disposição E me sinto muito bem Eu uso o amargo todo dia Pra nossa família, comer é sempre uma festa Usamos o amargo sempre Hum, que bom que o amargo existe Não preciso me preocupar Ainda bem que o amargo está presente em nossas vidas Por isso temos muito mais vigor e alegria Use amargo Amargo de qualidade tem nome Amargo da natural ervas Nós vamos para um rápido intervalo Mas antes eu quero dar um alerta aos comerciantes de Ariquemes Atenção, está havendo uma forte circulação de notas falsificadas nos comércios de Ariquemes As notas de R$ 50,00 e as de R$ 100,00 são as principais notas Elas foram encontradas no comércio de Ariquemes, no comércio de Porto Velho, de Jiparaná e de Cacual E agora por último já foram encontradas até notas falsas de R$ 50,00 e R$ 100,00 lá em Alta Floresta A Polícia Civil está intensificando cada vez mais os alertas E priorizando as investigações até que se chegue na origem das cédulas falsas Atenção comerciantes de Ariquemes Fiquem muito atentos com esse derrame de notas falsas no comércio local Nós vamos para um rápido intervalo Já já voltamos Estamos de volta com o programa Genocidade Começando esse bloco, o jornalismo do SBT-RQM tem um convite para você Veja comigo Hoje eu estou aqui na escola Heitor com a coordenadora Geisiane Para falar um pouco sobre o dia da consciência negra na próxima sexta-feira Geisiane, como que vai ser a nossa sexta-feira? Pois é, os alunos da professora Amélia estão preparando aí uma apresentação Mesmo porque a escola já trabalha a consciência negra por causa da igualdade Nós temos isso no nosso sangue, não tem como negar Então, sexta-feira, às 19h30, a comunidade também está sendo convidada Para assistir as apresentações de músicas, danças e algumas reflexões Pois é, você aí de casa não pode deixar de participar É na sexta-feira, às 19h30, aqui na escola Heitor Vila Lobos Eu sou William Farias, para o Giro Cidade Com certeza, esse é um ótimo convite para a sua noite de sexta-feira Cultura é muito importante para a sociedade Agora vamos falar um pouco com você, empresário, comerciante Que quer se estruturar no mercado de trabalho, principalmente nos dias de hoje Roda a vinheta Olá, eu sou o Márcio Leal E toda quarta nós temos um encontro aqui no Giro Empresarial E o tema de hoje, estrutura de capital da minha empresa Então, o que é a estrutura de capital da minha empresa? Todas as empresas, micro, pequenas, médias e grandes empresas Têm um conjunto mínimo de estruturas de capitais para que funcionem bem E quais são essas estruturas? Uma das estruturas principais é a estrutura de pessoal Toda empresa tem um grupo de colaboradores Tem uma quantidade de pessoas que trabalham, que executam funções, tarefas Enfim, que coloca a empresa realmente em funcionamento Essa é uma das principais estruturas de capital que a sua empresa possui Uma outra estrutura muito importante para a sua empresa E, enfim, para todas as empresas É a estrutura física O que eu tenho de investimento na minha empresa É em relação ao prédio da minha empresa Aos equipamentos É toda a infraestrutura de máquinas, tecnologia Isso sim, é uma estrutura física Então, a sua empresa Ao avaliar essas estruturas Uma das principais também é, sem dúvida A infraestrutura que você tem É de institucionalidade De ferramentas Isso sim, é uma estrutura física da empresa Temos também uma estrutura financeira Toda empresa Precisa de um capital mínimo necessário Para que ela possa estar funcionando Para que ela possa estar trabalhando Oferta, ofertando seus produtos Oferta, ofertando serviços E, enfim, fazendo o motor da empresa funcionar Então, esse conjunto todo De estrutura de pessoal Estrutura física E estrutura financeira Com certeza É o agrupamento dessas estruturas Que é a formação completa Da estrutura de capital E essas estruturas Qual é a verdadeira importância de cada um? Vamos por parte A estrutura de pessoal Quanto melhor a sua estrutura de pessoal A formação desses colaboradores A competência Que é assim eles o tenham Para atuar na sua empresa Isso vai fazer toda a diferença Então, uma empresa De fato Que tem uma estrutura de capital humano Não é? Adequada ao seu negócio Ela tem muito êxito Naquilo que está Atuando e ofertando Dentro do mercado Local, global Enfim Essa é uma estrutura De extremíssima importância Na sua empresa A outra questão é Como identificar De fato A hora de fazer investimento Dentro dessas estruturas Nós temos As inovações Se a sua empresa Com certeza Tem tecnologia Precisa de uma hora ou outra Fazer Não é? Uma adaptação Precisa Trocar equipamentos Precisa Colocar Técnicas de trabalho Novas Então isso Essa identificação A hora certa De fazer O próprio mercado Por si só Dá sinais Observe o mercado Observe as tendências Que esse mercado Que você está atuando E então Você vai com certeza Observar E vai ver Se a sua empresa Está acontento Se a sua empresa Tem essa infraestrutura Para atender o seu cliente Para dar a ele O melhor resultado E então Chega o momento De você identificar Toda essa Essa composição De onde você vai trabalhar Uma outra Questão importante Dentro da estrutura De capital E se eu fizer O devido investimento Eu vou ter o retorno Como eu vou identificar O retorno dessas estruturas Cada negócio Cada segmento Não é Cada plano Que você tenha No seu negócio De crescimento Com certeza Você vai poder verificar Através das suas receitas É um grande indicador O seu próprio crescimento No mercado O aumento de clientes Por exemplo Isso é um indicador Que certamente Mostra Se os seus investimentos Estão funcionando Então não basta Fazer também Megas investimentos E não acompanhar De fato O desenvolvimento Disso tudo Então o conjunto De capitais Uma vez Que esteja Amplamente Organizado Em pessoas Em máquinas Em equipamentos E também Na própria estrutura física Você vai conseguir Verificar Como passar Das apurações Financeiras Por exemplo Você vai conseguir Identificar Se esse retorno Está sendo compatível Muitas vezes Você tem Um investimento Muito forte Na área de infraestrutura Técnica Na área de máquinas Mas você não tem Uma infraestrutura boa De capital Humano Para trabalhar Para desenvolver Enfim Com excelentes técnicas Para que Os seus resultados Sejam melhor Em relação A área financeira A área Da estrutura De capital financeiro Você pode Contar Com indicadores Do tipo Rentabilidade Quanto eu investi Na minha empresa Nesse semestre Nesse trimestre Ou até nesse ano todo E qual foi o retorno Que eu tive Você vai poder Observar isso Através de indicadores Como por exemplo O lucro O lucro retido Então as estruturas De capitais Devem ser Apuradas De acordo Com os seus Indicadores E o cenário Qual é o cenário Ideal Para uma estrutura De capital Como nós vamos Implementar A nossa empresa Fazer modificações Nessas estruturas Que eu acabei De falar Nós temos Que observar Com certeza O nosso concorrente Por exemplo É um indicador Forte De que Nós temos Que fazer mais investimentos Observe No seu segmento Quem está investindo mais E em que Se é na estrutura física Se é Na estrutura humana Não é Ou se é nos recursos Como um todo Então Há muitos indícios Há muito O próprio cenário Econômico Diz Lhe mostra Não é A tendência De que você Precisa fazer Esses investimentos O que não pode Acontecer é Você Implementar O seu negócio Com estruturas Mínimas Inicialmente E permanecer Com essas estruturas Sem nenhuma inovação Sem nenhum elemento Que possa se diferenciar No mercado É de grande importância Que você empresário Você que quer abrir O seu negócio Que está iniciando Pense muito bem Nessa infraestrutura Que você vai começar Porque se não tiver Pessoas Qualificadas Se você não tiver Uma localização ideal Se você não tiver Uma tecnologia Que possa De fato Fazer um bom Atendimento Ao seu cliente E principalmente A estrutura financeira Se você não tiver Não é Os chamados Conjunto de capitais De giro Para manter Este negócio Funcionando Você certamente Estará fadado Num momento Ou outro Estar fora Do mercado E nós aqui Do giro empresarial Nós temos Esse compromisso De estar Com você Empresário De estar com você Empreendedor De estar com você Que quer abrir Que quer começar O seu empreendimento Fornecendo Essas informações Uma boa empresa Ela Não é necessário Que ela tenha Excessos de capitais E sim Um equilíbrio Desses capitais Então Olhe para a sua empresa Agora E observe A estrutura Como é que ela está montada Será que eu tenho Gente de mais Tenho gente de menos Será que a minha equipe Está realmente Qualificada Será que o conjunto De inteligência De gerenciamento Da minha empresa Está na altura Do que eu preciso É uma pergunta Interessante Você Olha para a sua Estrutura física E verifique Se você está bem Localizado Se você tem Realmente As tecnologias Que o mercado Está necessitando Se você Responder Essas perguntas Você certamente Encontrará Seus pontos fortes Seus pontos fracos E aí então Você vai poder Trabalhar Nós temos Com certeza Todos os indicadores Que mostram O porquê Que uma empresa Está andando Muito bem E o porquê Que determinadas Empresas também Estão precisando Melhorar Urgentemente Então As melhorias Que você fizer Na sua estrutura De capital Do seu negócio Certamente O ideal O mais aconselhável É que você Faça Uma alocação De recursos Não é Balizando Ou seja Eu nem posso Investir demais Em capital físico Em infraestrutura Máquinas E equipamento Também Também não posso Investir demais Não é Nem capital humano E também Não posso Deixar A minha empresa Com recursos Financeiros Parados Então é necessário Que você invista Olhando realmente Os percentuais Onde falta Melhores investimentos Caso você faça Esses investimentos Moderadamente Verificando Onde falta Alocar mais recursos Você coloca Sua empresa No mercado Você se destaca No mercado Você consegue Realmente Chamar a atenção Do cliente Porque você tem Uma infraestrutura Completa É um dos elementos Mais importantes É que você Observe A sua estrutura Observe O mercado Observe Sem dúvida Não é O concorrente Até mesmo De atividades Diretas E atividades Indiretas Contendo que A partir disso Você possa tirar Conclusões De que a sua Infraestrutura Parte dela Ou está Realmente Em excesso De recursos Ou falta de recursos Então esse é Um momento importante De você pensar De você analisar O porquê O seu negócio Não está Alavancando Da forma Que você precisa Está Certamente Atrelado A uma dessas Infraestruturas E isso é fácil Você Precisa realmente Entender do seu negócio Se você entende Do seu negócio Você vai alinhar Você vai alinhar Não é Essas estruturas E você vai tirar Grande proveito Uma outra Questão interessante É que você Pode olhar O mercado O que o mercado Está pedindo O que Quais são Quais são as principais Tendências Desse meu negócio Preciso investir Mais em pessoal Ou preciso investir Mais em capital Físico Ou preciso investir Mais numa Infraestrutura Física Isso é Você Empreendedor Você empresário Você que Conhece o seu mercado Você consegue tirar Essas conclusões E o ideal É que você Realmente Não extrapole Nem numa coisa E nem na outra Mas Sem dúvida nenhuma Que esta é A pirâmide Do sucesso Para a sua empresa Para o seu negócio E O que é melhor Uma vez que você Tenha esse conhecimento De Fazer a sua empresa Operacionalmente Alavancar Financeiramente Você Ter retorno Desse negócio Você consegue Organizar A empresa toda E também Consegue Ter visões Para os próximos Negócios Que você For empreender Você vai ter Condições De dizer Olha Minha empresa Esta empresa Eu tenho Esse conjunto De capitais E Para mim Alçar voo A outra atividade Um outro empreendimento Eu preciso analisar Isso também Da mesma maneira Se você Também Fizer uma aquisição De uma empresa Você deve olhar Muito isso Como é Essa estrutura De capital Da empresa Que eu quero Fazer parte Ela está Deficiente Em que Ou tem Excesso De capital Sobrando Aonde Então o grande Detalhe É isso É você Organizar Essa pirâmide Essa estrutura De capital Em qualquer Negócio Que você tenha E não importa Qual é Atividade Toda ela Você pode Parar Para pensar Você aí Que tem Um ramo Pode ser De medicamento Pode ser De material Condições Pode ser Qualquer Uma outra Atividade Enfim Você logo Você consegue Identificar Em que parte Dessa estrutura Eu estou melhor E uma vez Identificando isso Você vai conseguir Fazer Todos os alinhamentos Você vai conseguir Montar De fato Vai fazer A sua estrutura Funcionar Por outro lado Vai facilitar Também A identificação Com antecedência Do que precisa Fazer Não deixar Também Para investir Em determinadas Estruturas Principalmente A de pessoal Só a hora Que perder Esse capital Não Você tem Que cuidar Desse capital Dessa infraestrutura Com antecedência Você ter Sempre Na sua empresa Um banco De currículo Por exemplo Bem organizado Você vai Tendo como Ir melhorando A sua estrutura De pessoal Caso Haja Alguma demanda Você já vai ter Condição De olhar Para tudo isso Então Empresa Boa Empresa Que não Quebra Empresa Que suporta Desafios Econômicos São essas Empresas Que estão Se equiparando Ou seja Estão Nivelando Esse tipo De investimento E Sem dúvida A imagem Da sua empresa É tudo Se você Por exemplo Vamos tomar Como base Uma empresa Que faz Logística Por exemplo Uma empresa Dessa Que imagine Você Estampar O nome Da sua empresa Em um veículo Todo destruído Como você De fato Vai ser visto Pela concorrência Pelos seus Clientes E essa Infraestrutura Tem que Representar A sua Empresa Então Eu deixo Aqui De fato Essas Dicas De que O momento Certo De você Fazer Investimento Na estrutura De capital É quando Você vê O cenário Pedindo Isso Demandando Isso Ou vendo Inovações Que estão Acontecendo Bem próximo De você O concorrente Fazendo alguma Coisa Diferente E você Não melhora Sua infraestrutura Aí Muitas vezes Você Preconceituosamente Pode acontecer De achar Que a sua Empresa Não precisa Melhorar Nada Que a estrutura De capital Humano Já está Boa Que a Infraestrutura Interna Também está Enfim E de repente Precisa ser Feita uma Mudança Então Olhe com carinho Para a sua Empresa Verifique Essa estrutura Veja Onde Que vai Ser Alocado Os Investimentos E daí Então Você vai Encontrar Uma saída Com certeza E vai ter Muito mais Sucesso Organize A sua Empresa Olhando Essa estrutura Qual é Ela? Estrutura De capital As pessoas Que trabalham Com você Estrutura Física Os componentes Que a sua Empresa Usa As ferramentas Que usa A tecnologia Todas as técnicas De trabalho Isso é Uma grande Estrutura Física Enfim E finalmente Fazer com que A área financeira Da sua empresa Os recursos Financeiros Sejam bem Aplicados Dentro da sua Empresa Então esse foi O giro empresarial De hoje E nós teremos Um próximo encontro O nosso contato É 8116 3050 Eu sou Márcio Leal E até o nosso Próximo encontro No giro empresarial Todas as quartas-feiras Até lá Antes de chamar o intervalo Tenho uma nota rápida Aqui para Iquemes O advogado Doutor Andrei Cavalcante Foi reeleito Para o mandato De três anos Na presidência Da ordem Dos advogados Do Brasil Seccional Rondônia E na eleição Da subseção Da OAB De Iquemes Foi eleito O doutor Alex Sarkis Com 70% Dos votos De acordo Com o novo Presidente Da OAB Iquemes A posse Regimental Acontecerá No dia 1º De janeiro E a solenidade De posse Será marcada Pela seccional Em data A ser divulgada Vamos para um rápido Intervalo comercial Voltamos Já já Estamos de volta E o William Farias Esteve presente Na CIA Associação Comercial Industrial De Iquemes E traz algumas Informações Sobre os valores Arrecadados No sétimo leilão Direito de Viver Confira na matéria Na tarde de ontem Houve uma reunião Na CIA Para divulgação Dos valores Arrecadados Com a sétima edição Do leilão Direito de Viver Presidente Fala um pouco Sobre o balanço Os resultados Obtidos A participação Da população O balanço Fechou Entre 1 milhão 203 mil 845 reais E 90 centavos Então Esse resultado Para nós Foi excelente Superou a expectativa Por estar Em um ano Difícil Todo mundo Está reclamando Então Eu acho Que foi excelente O balanço Foi super positivo Foi ótimo Resultado A gente A gente estava Bem tenso Antes do leilão A gente sabe Que esse ano Está mais difícil Está tendo Uma crise Onde as pessoas Estão segurando Mas graças a Deus Graças a população A todos Que participaram Eu digo Que o ato De colaborar De ser solidário Fala mais alto Então A gente teve Esse resultado Que a gente Está super feliz Entendeu Porque a gente Sabe Que quanto mais Se arrecada Mais A gente consegue Mandar Esse valor Para o hospital Que está sendo Construído Então A gente está Muito feliz Com esse resultado Foi Maravilhoso O hospital Do câncer Da Amazônia Está sendo construído Em Porto Velho Pela fundação Pio 12 A mesma instituição Que mantém O hospital De câncer De Barretos Em São Paulo Além da CIA Várias entidades Clubs de serviço E pessoas Trabalharam Como voluntários Nessa causa A CIA Ela é parceira Do leilão De Barretos Do hospital Do câncer A CIA Sempre foi parceira E esse ano Foi uma arrecadação Diferente Esse ano Foi diferenciada Que A arrecadação Está sendo a maior Do Brasil Acho que Nós devemos Falar bem Nisso aí Que a Ariquemes Realmente Quando é convidada O povo Comparece Nesse ato De solidariedade Que a Que a O leilão De Barretos Está fazendo E a CIA Está sempre Junto Estou aqui Com o senhor Francisco Para falar Sobre o balanço Do leilão Direito de viver Senhor Francisco Esse ano É um ano Difícil Um ano Que se fala Muito em crise E o leilão Foi bem sucedido Sim Com certeza Absoluta Anos Após anos O leilão Vem sendo Bem sucedido É uma causa Nobre A comunidade Ariquemense Ela é muito Receptível Nós temos Números Negativos Na nossa Comunidade Como os Índices De violência Mas também Temos números Positivos Que são Essas campanhas Que a gente Formula Em benefício Daqueles que Estão Acometidos De tamanha Doença Tão cruel Que é o câncer E neste ano Nós mais uma vez Tivemos a grata Satisfação De alcançar Estes números Sabendo que Nós estamos Investindo no Hospital do Câncer Da Amazônia Agora Que está sendo Construído Na nossa Região Então assim A questão Da crise Eu Venho dizendo Ao longo Do ano Ao longo Deste ano Que apesar De todas As dificuldades De falta De definições Políticas Econômicas Dos governos Nós ainda Estamos numa Condição Privilegiada Na nossa Região A região Norte Como num todo Está privilegiada Nosso estado É um estado Em crescimento E o nosso Grande município De Ariquemense É um município Que também Está Em franco Desenvolvimento É verdade Que temos Muito trabalho Para nos reinventar Diante das Dificuldades Que o mercado Oferece Mas este Número Prova que A crise Ainda Não Nos alcançou E eu espero Que não nos alcance Também Que nós Possamos vencer Com menores Dificuldades O senhor Em falar em dificuldades O senhor consegue Identificar qual foi O principal diferencial Do leilão Desse ano Este ano O leilão Como todos os anos Foi muito bem Trabalhado E este ano Foi vamos dizer assim Mais amplamente Explorado Tivemos mais gente Trabalhando E mais frentes Mais pessoas Tiveram disponibilidade De doar E mais pessoas Foram contactadas Isso é o que faz O leilão Ficar maior Ou menor É o trabalho Em equipe Que foi realizado Com certeza absoluta Este ano Foi um ano Diferenciado Por conta do trabalho Da equipe Em todas as frentes E também Por conta Da doação Dos munícipes De todos os segmentos Da sociedade Todo mundo ajudou De alguma forma Isso deu um resultado Melhor Diga-se de passagem É o melhor O maior leilão Do hospital Do câncer Do Brasil É o SBT Presente na cobertura Do sétimo leilão Direito de viver Eu sou William Farias Para o Giro Cidade E agora está na hora De falar de vitamina Para você E para a sua família Está na hora De falar de vitamel Continua aqui No estúdio do SBT O Gilto Para falar de vitamel Para você Eu quero falar Assim do vitamel Alessandro Muito bem colocado A vitamina da família Falar para você Que está em casa Neste momento Atenção você Que está assistindo o Giro Atenção você Trabalhador Que trabalha Indeterminado Qual a sua função Não importa Você que trabalha Pesado Todos os dias Chega em casa Cansado Estressado Chega em casa Com aquele peso Nas costas Você chega em casa Sem disposição Para mais nada Você precisa tomar o vitamel Porque o vitamel É o mais completo Composto De vitaminas E sais minerais Poderoso Para revitalizar Todo o seu corpo São vitaminas E sais minerais Fundamentais Para o bom funcionamento Do seu organismo Do seu metabolismo Começa a fazer uso Do vitamel E você vai ver Que a sua vida Vai mudar Com certeza A sua saúde Vai melhorar E você vai ter Mais disposição Mais energia Além de com certeza Ter tempo Para criança Para criançada Em casa Para família Você vai ter disposição Para o trabalho Chega em casa Cansado Estressado Acaba com isso Elimina isso Da sua vida Começa a fazer uso Do vitamel O vitamel Te dá energia Te dá disposição O vitamel Revigora você Dos pés A cabeça Você por inteiro Tomando o vitamel Todos os dias Apenas três doses De sopa Colheres de sopa Ao dia Você vai ver Que a sua vida Vai mudar O vitamel É sensacional É esse aqui O vitamel A vitamina do amor O fortificante Do trabalhador Vamos tomar já Alessandro Porque nós precisamos Começar bem o dia Começar o dia bem É começar com o vitamel O vitamel É a vitamina do amor Por quê? Você chega em casa Cansado Estressado Cabisbaixo Você está desanimado Está sem disposição Para nada Talvez seja esse o motivo Você não está comparecendo É isso mesmo Alessandro Tem que cuidar O cara olha Às vezes não é nem Falta de libido Às vezes é o cansaço O estresse Deixa você sem disposição Para mais nada Você precisa tomar o vitamel Por quê? Tomando o vitamel Você vai ter energia Vai ter vitalidade Vai ter com certeza Mais disposição Para toda a vida Então aproveita Faça uso do vitamel Faça como eu e o Alessandro Que já tomamos o vitamel Todos os dias Tomamos como hábito Tomar o vitamel Todos os dias Por quê? O vitamel é completo E ele além de estar Te dando energia Além de estar Disposição para você E sua família O vitamel também Ele ameniza As dores do corpo Como dores de cãibra Ele também ajuda Também a prevenir A gripe O resfriado Então toma o vitamel Faça como a gente Que está tomando o vitamel Todos os dias E com certeza Já nos sentimos Muito melhor Olha só gente Aqui no estúdio do SBT O Sérgio Nosso cinegrafista Começou a tomar o vitamel E olha Mudou a performance Do rapaz aqui No dia a dia No trabalho com a gente Viu Gil? Com certeza Eu vejo que o Sérgio Está desempenhando melhor As suas funções Está mais ativo Mais ativo Ele está mais rápido Ligeiro No pensamento Graças ao vitamel O vitamel é excelente O vitamel te dá isso Pensamento rápido Ligeiro Você com certeza Tem disposição Tem energia Porque o vitamel te dá energia E é amigo do coração Vitamel A vitamina do amor O fortificante do trabalhador Vá agora em uma farmácia E compra o seu Mas atenção O vitamel é único Não tem similar Não tem genérico E não é vendido De porta em porta Nem em banca de camelô Nem em banca de jornal Enfim Não tem vitamel Em nenhum outro Estabelecimento da cidade A não ser Nas farmácias e drogarias Todas as farmácias E drogarias da cidade Tem o vitamel Então vá agora Em uma farmácia E perto da sua casa Em uma drogaria Compra já o vitamel Leva pra casa Toma com a família E você vai ver Que a sua vida Também vai mudar Viva melhor Viva com o vitamel A vitamina do amor O fortificante do trabalhador Esse eu tomo e garanto Vitamel da Herbalfitus Roda o VT Tá fraco Cansado Desanimado A solução está em suas mãos Vitamel O fortificante do trabalhador Vitamel combate a fraqueza Cansaço físico Estresse Cãibra Anemia E tonturas Com o vitamel Você fica forte Da cabeça aos pés Cheio de energia Disposição E animado Para o seu dia a dia Mas atenção Não aceite imitações Vitamel só é vendido Nas farmácias e drogarias De sua cidade Viva a vida melhor Com o vitamel Há 25 anos O fortificante do trabalhador brasileiro Nós vamos para um rápido intervalo comercial Mas antes Eu tenho uma notícia boa pra você Apesar da crise Que o Brasil vem sofrendo Nos últimos meses Rondônia Tem se destacado No crescimento No volume de setor de serviços Em 6,5% Isso é uma ótima notícia Para nós Rondoniense Visto que os demais estados Não conseguiram chegar Nesse percentual Somente Mato Grosso Mato Grosso do Sul 5,5% De crescimento No setor de serviços Teve outros estados Que não teve crescimento nenhum Muito importante Para os empresários Para a sociedade rondoniense O crescimento do estado de Rondônia Significa que nós temos Muita força mesmo Nós estamos trabalhando Com força de vontade Para vencer E vencer Com toda a garra possível Nós vamos para um breve Intervalo comercial Não segue aí O seu programa de velocidade Volta já já Estamos de volta Com o programa Giro Cidade Eu quero mandar um abraço Especial Aos moradores Do Rota do Sol Ligadinho aqui no SBT Eriquemes Um grande abraço também Aos moradores Do Parque da Gema Olha só Nós temos informações Importantes para você Com o William Farias Confira na tela Notícia de utilidade Pública O poder judiciário Do estado de Rondônia Através da comarca De Ariquemes Irá realizar no próximo Dia 21 de novembro Uma mega operação Justiça rápida A operação irá ocorrer Nas dependências Do fórum de Ariquemes A partir das 7 horas da manhã É solicitado Que as pessoas compareçam Portando seus documentos pessoais Visto que a triagem Irá ocorrer Simultaneamente A operação E na falta dos documentos Não será possível Realizar as audiências E agora está aqui No estúdio do SBT O palestrante Adam Dario Vai palestrar Na palestra Segunda-feira Próxima Dia 23 A palestra Com o tema O poder de um sonho Adam Muito bom ter você Aqui no estúdio do SBT Qual a mensagem Qual a mensagem de hoje E a importância Para as pessoas Para os comerciantes Para os autônomos Para quem vende Para aquele que não vende Mas automaticamente Ele está vendendo a sua imagem Está atendendo o cliente Ou está atendendo os seus colaboradores Pode ser de um escritório também Pode Uma palestra Onde vai ter Assuntos diferenciados Como o filho Tratar os pais Como os pais Tratarem o filho Explica um pouquinho mais Para o telespectador do SBT Sobre essa palestra O poder de um sonho O que significa isso? Olá a todos Que nos assistem Olá Alessandro Realmente nós estamos aqui Para trazer dicas Tanto para a sua vida pessoal Também Como para a sua vida profissional Porque amigo Você Eu acredito Que assim como eu Também enfrenta Vários desafios Durante o dia Vários desafios Tanto no seu trabalho Na sua casa E querendo ou não Muitas vezes A gente As ferramentas Que a gente tem Para poder resolver E solucionar os problemas Acabam ficando limitadas Então eu acredito Que essa palestra Vai trazer dicas Vai trazer para você Ferramentas Para você realmente Solucionar problemas Resolver problemas E trazer resultados Que você tanto almeja Que você tanto espera É isso aí Vai ser agora Dia 23 Segunda-feira próximo A partir das 19 horas No auditório Da CEJA Ali em frente A Newar Na Avenida JK Você não pode perder Não é isso mesmo Adam Sim Não pode perder Está próximo Falta aqui alguns dias Cinco dias mais ou menos Cinco a seis dias Para acontecer esse evento Então não perca Participe Que eu tenho certeza Que vai te ajudar muito Vai te ajudar Qual a mensagem de hoje Adam Bom Não sei se você se pergunta Mas eu me pergunto Todos os dias Qual que era o meu propósito Qual foi o meu propósito De sair lá de São Paulo Da minha casa Lá perto da minha mãe Para ir para um estado Que eu nunca vi na minha vida Que eu nunca Só ouvia Ouvia falar pela televisão Pela internet Que eu consultei lá Sobre o estado de Rondônia Qual que será Que é esse propósito O que me trouxe para cá E eu faço essa pergunta Constantemente Porque tem que estar nítido Para todo mundo Tem que estar nítido Qual é o seu propósito E aí Pesquisando sobre esse assunto Sobre propósito Sobre metas Sobre alvos E eu Separei algumas coisas Para repartir com você aqui Meu amigo E com você também Viu Alessandro Ótimo Existe uma causa Que você está disposto A viver ou morrer por ela Será que existe? Será que existe uma causa Que você vai dar o seu sangue Realmente? Não sei quem já viu falar Em Martin Luther King Já viu falar nesse Grande Exemplo Para a humanidade Um cara que lutou E ele realmente Ele tinha um propósito Que era lutar Pela igualdade social E ele tem uma frase Que ficou famosa No mundo inteiro Ele diz o seguinte Quem não tem uma causa Para morrer Não tem motivo Para viver Ó que interessante E forte isso daí Muito forte Quem não tem uma causa Para morrer Não tem motivo Para viver Martin Luther King Foi assassinado Em 1968 E a sua morte Foi Não foi em vão Porque ele tinha uma causa E um propósito Ele tinha uma causa E um propósito Então amigo Não seja mais um Eu estou batendo essa tecla aqui Porque eu vim de uma família Alessandro Que nunca se preocupou Com o dia da manhã Hoje comeremos Amor amaremos Era assim meu pai Se você perguntar para mim Alessandro Qual que é a profissão Do seu pai? Eu não sei dizer Porque meu pai já foi Padeiro Já foi caminhoneiro Já foi Que mais? Pedreiro Já foi marcineiro Fazia de tudo um pouco A gente chama de bico Bico aqui Bico ali E o estilo de vida Do meu pai É mais ou menos assim Hoje comeremos Amanhã morreremos E existe muitos brasileiros Eu tenho certeza Assim como Igual a minha história Existe muitos por aí Que vive empurrando a vida Com a barriga Arruma um trabalho E aí fica limitado Aquele salário E pronto Vou viver desse salário Vou comer Vou pagar as contas E não tem ambição Igual você comentou ontem Eu achei até interessante A ambição não é pecado Não é pecado você melhorar A sua situação Não é pecado você melhorar A situação da sua família Não é pecado você almejar Um cargo elevado Dentro da sua empresa Não é pecado O pecado é você usar Das ferramentas erradas Querer usar a mentira Querer tapassear Querer julgar as pessoas Falar alguma coisa Contra as pessoas Pra você ganhar méritos Aí tá errado Mas se você usa Das ferramentas corretas Pra você vencer na vida Amigo Não é pecado E é onde essa palestra Que eu vou trazer pra cidade É com esse objetivo Tirar as pessoas da mornidão Tirar as pessoas desse comodismo Então não perca Participe Adam Qual o local Do evento Que quem Vai participar O que que deve fazer Como que pode Pra adquirir o ingresso Então amigo O local é na avenida JK No auditório do CEJA De frente da Newar Então ali Se você perguntar Onde fica a Newar Todo mundo sabe Então fica de frente Ali do antigo boliche É isso né Isso Avenida JK Isso Às 19 horas Às 7 horas da noite No dia 23 Mas tem algumas pessoas Que estão me encontrando Por aí Ou me liga Ah eu posso adquirir O convite Na hora lá Do local No dia do evento E eu já tô falando E falei já Pra essa pessoa Que me ligou Eu falei Amigo Você tem que adquirir Antes Antes Porque ali A gente não quer Superlotar o lugar Ou deixar você em pé Chegar ali Ficar em pé Não Quero que você Se senta Bem à vontade Bem acomodado ali Então ligue E adquira o seu ingresso Aí eu vou levar até você Na sua casa Seu trabalho Aonde você estiver E o mais interessante É que também Tem uma dinâmica Com todos os presentes Quem participar Da palestra Terá uma dinâmica Ali não é isso Isso também É uma palestra diferente É diferente Uma palestra É um jeito assim Lubre De trazer informações Interativa Bem dinâmica E aí você vai participar Também de sorteios Brindes ali E vai ter um brinde Que é uma viagem Que a gente já comentou aqui Várias vezes Que é uma viagem Para o Selva Park Para um acompanhante Se a pessoa ganha Pode levar um acompanhante Para o lugar É isso mesmo Ligue agora O telefone está na sua tela Confere o número do telefone É 92690950 92690950 Esse é o telefone Celular Participe Você não vai se arrepender Sabe por que Eu falo isso Porque é o seguinte O slogan da palestra do Adam O poder de um sonho Se você não gostar da palestra Não se satisfazer Não entendeu O Adam devolve o dinheiro de volta Então isso é muito importante Significa que Nós temos aqui Certeza É concreto Aquilo que nós estamos falando Uma palestra Muito bacana Muito importante Uma reflexão de vida Uma autoestima Uma motivação Para você Para a sua família Para a sua empresa Para os seus colaboradores Participe A palestra O poder de um sonho Segunda-feira agora Dia 23 A partir das 19 horas No auditório do CEJA Na Avenida JK Em frente a Newark Temos um VT para você Na tela O amanhã começa hoje Só depende de você Vem aí Palestra motivacional O poder de um sonho Com o Adam Dario Dia 23 de novembro Às 19 horas No auditório do CEJA Palestrante Adam Dario É especialista em gestão De pessoas e saúde No trabalho Os temas abordados Serão nas áreas Profissional Emocional Palestra com direito A certificado E material didático Informações 92690950 Reserve já o seu ingresso De sua equipe Não perca Palestra motivacional O poder de um sonho O programa Giro Cidade Primeira edição Vai chegando ao fim Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua audiência Fique com Deus Porque ele é sempre A melhor companhia SBT-Riquemes A vez E a voz Do Ariquemense Valeu gente Giro Cidade A vez E a voz Do Ariquemense